Já de volta do nosso comercial, gente, antes de começar a bater o papo com a Júlia, eu quero falar para vocês, a Blush Me Veste, Blush Maison, ela me veste, estou com um vestido lindíssimo hoje, olha só que babado lindo, né? E um vestido muito show, aliás, chegou muitas novidades na loja, mas lá também tem uns produtos muito bacanas, gente, e ela hoje me presenteou, eu quero falar para vocês a respeito, pó para máscara facial, tá? Um pozinho, você faz isso duas vezes por ximô, mas aqui nós temos água floral de rosas, tá? Essa água de rosas, quando você faz isso aqui, que está bem discriminado aqui, né, no rótulo, você vai fazer, a máscara passa, para não ressecar e cobrir os seus poros, você vai umedecer com essa, 20 minutinhos. Isso aqui vai tratar você super bem, porque é, ó, bruma hidratante facial e lembrando vocês que tem muitos outros produtos junto, viu? Não é só a água de rosas. Aqui um demaquilante que eu ganhei hoje também. Olha só, gente, isso aqui é maravilhoso. Água micelar, água de limpeza facial, com ácido hialurônico. Você tira a maquiagem e ainda trata a sua pele. Fica lindo, maravilhoso, hum, tudo de bom. Isso tudo vocês encontram na Blush. É uma loja bacana. Ali, no rodapé, ó, já está ali o endereço dela, tudo direitinho, telefone. Além de vocês encontrarem as roupas lindas, blusinhas muito bonitas que eu uso no programa, vocês vão encontrar esses produtos também. Então, é chegar e conferir. Muitas novidades, beleza? Agora nós vamos conversar com a Ana Paula, então, e ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela é uma mãe de que tem dois meninos e tem uma menina, né? A menininha, ela tem dois aninhos, né? E é uma jovem mãe de 38 anos. E agora, vamos saber dela como que ela começou tudo isso, os laços que ela faz. Ela gosta de deixar a cabecinha das meninas muito bem feitadinhas, né? E ela tem, assim, um carinho muito especial com o que faz. Tudo bem contigo, Ana Paula? Tudo ótimo, graças a Deus. Bem mesmo? Graças a Deus. Agora está bem, né? Agora já passou também por situações difíceis. Sim, claro. Conta um pouquinho da tua história. Como que você começou? Hoje você tem Laços de Júlia. Isso. Por que esse nome? É tua filha, Júlia? É Júlia. Lindo nome, viu? Eu gostei muito. Vem da minha mãe que faleceu. Minha mãe faleceu antes dela nascer. Aí eu homenageei ela com o nome da minha mãe e, consequente, em seguida, os Laços de Júlia. Que ótimo. Agora, o Laços de Júlia, por exemplo, nasceu na pandemia? Pouquinho... Pouquinho antes. Pouquinho depois. Pouquinho depois. É, durante, 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 durante. Então, como é que tudo começou? Bom, eu trabalhava, né? Sempre trabalhei. Quando meus outros filhos nasceram, toda a vida trabalhei. Aí, agora, na pandemia, parei de trabalhar por conta da pandemia. E fiquei em casa. E descobri que estava grávida. Na pandemia. Você estava grávida da Júlia. Da Júlia. Que eu tinha dois meninos. Pensei em uma menininha agora. E começou aquela fantasia de mãe de menina. Pra caçar, é... É... A caçar os acessórios, as roupinhas, tudo, sabe? Pra fazer um enxoval. E um dia eu fui... Liguei pra uma moça pra pedir encomendar uns lacinhos. Pra quando ela nascesse. Mas antes de eu ligar pra ela, eu gostava de pesquisar na internet os lacinhos. Pra me mandar os modelinhos pra ela fazer. Encontra tantos modelos lindos? Aham. E nessa procura, foi que eu me encontrei. No YouTube. Comecei a assistir vídeos. E encomendei os lacinhos. Mas falei, nossa, mas eu posso fazer isso aqui. E comecei a fazer. Primeiro avisei minha irmã. Expliquei pra minha irmã. Falei, olha, tô com essa ideia. Queria fazer e tal. Minha irmã não tem nada. Não faz nada. Mas tudo ela tem na casa dela. Ai, que bom. Bem prevenida, então, com toda a situação. Muito, muito. Um amor de pessoa. Minha irmã, graças a Deus, sempre me ajudando. É aquela bênção de irmã. Como é que é o nome dela? É a Rosemar. Rosemar? A Má. Beijo pra você. Então, aí a Má, com a caixinha dela, trouxe uma caixinha cheia de coisinhas. Já pra começar. O que faltava, ela foi no outro dia, comprou pra mim e falou, tá, faz, que eu sei que você vai conseguir. Porque eu sempre gostei de fazer crochê, essas coisas, sabe? Aí eu comecei a fazer, olhando no YouTube, fazendo, fazendo pra minha pequena, de começo. E assim foi. Aí a minha filha nasceu, com os laços que eu comprei alguns, os meus que eu fiz ali, e foi indo... Com certeza no hospital já estava com laços. Já, já estava. Mas eu ainda não tinha o ateliê. Fui indo, aí começou a pesar um pouco em casa, por conta da pandemia, e eu trabalhava pra ajudar, e já tava parada com uma filhinha pequena. Aí meu filho mais velho começou, mãe, faz pra vender, vamos. Eu faço um Instagram pra você, eu falei, mas será? Eu tenho medo, tenho vergonha, não, vamos fazer. E eu comecei a fazer, postar no Instagram, nunca tinha mexido com Instagram, comecei a fazer, postar. Mas foi bem devagar, bem lento, aí as minhas sobrinhas, que tinham as menininhas, começaram a comprar, aí uma foi mostrando pra outra, foi mostrando pra outra, e assim começou a chegar as minhas primeiras clientes. Que não são muitas até hoje, igual eu falei pra você já. Mas são fixas. São fixas, são fiéis, graças a Deus. Isso que é importante. Muito bom, muito bom. Daí, começou a vender os lacinhos, comecei a ajudar em casa o meu esposo, né? Graças a Deus. Seu esposo trabalha no quê? Meu esposo trabalha, ele é recebedor. Ele trabalha na servepreve. Ele trabalha de recebedor lá. Ah, então tá bom. Agora, daí você começou a fazer os laços. Comecei a fazer os laços, porque os laços são assim, você faz o pedido, né? Aí eu produzo e te entrego. Você trabalha com a pronta entrega, então? Isso, com a pronta entrega. Você não faz um monte de laço e deixa lá? Agora, igual eu falei pra você, agora sim, porque eu mudei o meu foco. Agora é até ali. E eu mudei o meu foco também agora, porque eu quero ensinar. O meu foco agora é ensinar. Você quer ser professora, então? Mais do que vender, é que eu quero ensinar. Eu tentei aqui na cidade, tentei ver se eu conseguia dar aula, mas foi meio difícil, não consegui. Então, eu pensei, eu vou tentar. Como eu aprendi no YouTube, eu vou tentar também. E comecei no Instagram a fazer os vídeos. Os vídeos são papes rapidinhos. Chama papi. Passo a passo. As meninas, as laceiras, conhecem como papi. Passo a passo, rapidinho, de um minuto e meio. Então, eu produzo lá, vou mostrando quem as laceiras mais experientes já pegam na hora. As que não conseguem, me mandam mensagem, aí eu mando pro YouTube. Aí eu faço ele devagarzinho, explicando. E tem muitas que não conseguem? Muitas que não conseguem. Muitas que não conseguem. Eu já cheguei num ponto de eu olhar ali e fazer. Esses de um minuto e meio. Mas no começo também eu não consegui, não. Você sabe, você falando assim, eu lembro de uma situação minha. Uma vez eu vi na internet pintar seda. Pintar seda. Aquilo me chamou tanto a atenção e eu também era uma dona de casa. Eu olhei tudo direitinho, peguei material e comecei. Vendi muita seda. Comecei a pintar seda em casa e vendi muito. Tipo essa estampa assim, ó. Entendi. Sabe? Eu vendia muito pra médicas lá em Cascavel. Sim. Era muito bom. E quando a minha irmã resolveu ser uma manicure, eu também comprei as primeiras coisas pra ela. É. Até o pauzinho de laranjeira pra tirar o borradinho e uns esmaltes. Sim. E ela começou. Daí eu sempre falo que eu acho que foi a melhor manicure que eu já conheci. A gente sempre tem umas abençoada dessa na vida da gente. A nossa irmãs amada. Eu tenho uma beijo pra você. Te amo. A minha irmã também. Minha irmã é muito abençoada na minha vida. Eu tenho uma prima também que foi muito abençoada na minha vida, que me ajudou muito. Que me ajuda. E graças a Deus eu tô aí. Tô seguindo em frente. Agora eu tô com esse objetivo. Deus vai me abençoando. De ensinar. Já tô com... Eu coloquei um WhatsApp. Eu fiz um grupo de WhatsApp de Laceiras. Então assim, todo vídeo que eu posto no Instagram, lá na minha bio, já tá lá. Quem quiser participar, só entrar lá na bio, que já vai direto pro grupo. Hoje nós já somos 154 meninas no grupo, né? Como cresceu, hein? Tem 154 meninas. E meninas assim, do Brasil e fora do Brasil. Isso que eu ia te perguntar, só do país, porque geralmente tem muitas mulheres fora do país. Sim, Panamá, Japão, Irã, Rio Grande do Sul, Piauí. Então, o Brasil inteiro, as meninas todas estão lá no grupo. Nós também temos telespectadores lá em Piauí e fora também, em outros países também. É tão gratificante isso. Olha, eu fico muito feliz, sabe? Porque lá no grupo a gente se ajuda, sabe? Quando eu não posso dar uma entradinha lá, que às vezes eu tô ocupada, as outras vão, ajuda. É principalmente pra essas que estão iniciando, que precisam de uma ajuda a mais. Então, a gente tá lá sempre dando suporte pra elas, sabe? Já que eu não posso dar um curso. E por enquanto, eu tô pensando ainda em dar um curso, em fazer um curso. Em dar, né? Aqui na cidade de Humarama? Não. Pela internet. Vinha internet. Isso. Aqui na cidade, eu creio, igual lá no meu grupo, não tem quase ninguém de Humarama. E outra pergunta. Você tinha muita vergonha do Instagram. Como que eu vou fazer? Meu Deus, montar o Instagram pra mim. E hoje você faz vídeo? Você fala ou não? Falo. Olha aí, viu? Pouco. Falo pouco. Pouco. Eu mais... É minhas mãos que aparecem lá. É tuas mãos que falam mais. Isso, minhas mãos. As mãos abençoadas. É, mas, é assim, eu tinha muita dificuldade com o Instagram. Muita dificuldade. Meu filho... A tua dificuldade era o quê? A vergonha? Vergonha era... Eu também não gosto muito, sabia? É. Mas é uma ferramenta poderosa pra gente, assim, que quer... É verdade. Eu falo isso porque eu comecei daí a mexer no Instagram. Eu postava as fotinhas dos lacinhos, algumas mãezinhas me procuravam. Ah, eu quero esse lacinho e tal. E até hoje eu acho que tem muitas mães que não me conhecem aqui da cidade, que muita gente não me conhece ainda. Porque o meu Instagram, não sei, abrange um monte de lugar pouco em Morama. Muito mais fora do que... Muito mais fora. Do que na própria cidade. Isso. Muita gente me pede, gente de fora, mas me pede encomenda de fora, que eu envio pra fora da cidade. Você envia pelo correio. Pelo correio. Mas, assim... E eu comecei a postar as fotinhas dos laços. E foi indo. E eu fui pensando, não, mas não tem... O pessoal não tá me vendo ainda. Eu preciso ser vista. Eu preciso vender, né? E pensei, vou fazer um reels. Mostrando as fotinhas, fazendo os videozinhos. Ai, começou a ver um pouquinho a mais, mas ainda não é o que eu quero ainda. Ai, eu falei, então, eu vou mostrar eu fazendo o serviço. Né? Você vai pegar o laço e já vai ver como que ele foi produzido. E foi assim que eu fiz. Comecei a fazer um vídeo. Primeiro saiu... Terrível. Horrível. Segundo também. E foi indo, foi indo. Do nada. Ninguém ficou xingando você? Não, graças a Deus. Porque, infelizmente, isso acontece. Não, não, não. Ninguém me xingou, não. Só não viam. Porque eu assisto tanto vídeo das pessoas. Os comentários. É, os comentários. Nossa, as pessoas falam sem dó. Não, comecei a fazer os vídeos. Os primeiros saíram ruimzinhos. Ó, pra você ter uma ideia, em junho. Eu comecei a fazer os vídeos mostrando, fazer, ensinando o passo a passo. Em junho, eu tava com mil e oitenta seguidores, se eu não me engano. É, em junho. Em dezembro, eu já tava com vinte mil. Nossa, que bom. Então, assim, viralizou, assim, os vídeos. Tem bastante visualização. Aí eu olhei e falei, não, é isso aqui que... Eu tava chamando atenção mais das laceiras do que das mamães. De quem queria aprender do que das mamães que queriam comprar. Eu falei, não, então é isso aí que eu quero. Que era isso aí mesmo que eu queria. E comecei a fazer os vídeos. Hoje já tá melhor os vídeos, graças a Deus. Não tá cem por cento ainda do jeito que eu quero. Falta equipamento. Mas, se Deus quiser, eu chego lá. Mas, assim, meus vídeos, graças a Deus. Então, eu tenho um vídeo lá com duzentos e oitenta mil visualização. Uau, muito bom. Muito bom mesmo. Entendeu? E as meninas olham, aí vem e me perguntam como que faz, pede referência. Muitas perguntas, né? Isso. As fitas, igual eu falei, agora que eu consegui, eu fiz parceria com uma moça lá de São Paulo, a Teca Fitas. E ela passa pra mim todo o material e eu divulgo ela lá no Instagram também. Então, agora pra mim ficou mais fácil, porque antes eu fazia com as minhas fitas. Então, agora é assim na minha casa. Eu não faço mais por encomenda. Tô lá, cheio de laço. Porque eu faço um vídeo pra mostrar no YouTube, um vídeo, um laço pra mostrar no Instagram e um laço pra... porque o YouTube e o Instagram são câmeras diferentes, sabe? É? No YouTube é horizontal, no Instagram é vertical. Tem que mudar as posições. Então, não dá pra mim fazer um vídeo só pros dois. Tem que fazer. Então, são dois lacinhos. Na verdade, são vídeos separados e laços diferentes, ou não? Não, são o mesmo laço. Mas você faz um... Eu faço um de uma cor pro Instagram e chamo as meninas. Ó, meninas, esse vídeo aqui, esse lacinho, porque eu passo ele rapidinho. Ó, meninas, esse lacinho tá lá no YouTube. Corre lá pra vocês verem o passo a passo. Aí, quem não conseguiu pegar ali, corre lá no Instagram e vai acompanhar. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com a Ana Paula, porque ela vai ensinar um monte de situações aqui pra quem também quer divulgar no Instagram, no Facebook, ela vai ensinar. A gente... Ela vai ensinar a mim também, né? Quem sabe eu perco o medo também. Eu volto já já. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando com a Ana Paula Orzag. Ela que é do ateliê Laços de Júlia. Quem não conhecia a Ana Paula, hoje está conhecendo, né? Então, você falou que são formas diferentes de gravar um vídeo. Pro Facebook é uma situação e pro Instagram é outra. Isso. Um na horizontal e o outro na vertical. Exatamente. Horizontal? Horizontal e vertical. Qual que é o vertical? Vertical é o Instagram. É? A câmera tem que estar no vertical. E no YouTube ela tem que estar na horizontal. E como que você ficou sabendo disso? Pelo YouTube. Você aprendeu tudo pelo YouTube. É, aham. Por isso que eu falo que tem como a gente aprender tudo pelo YouTube. Tudo. Tudo pelo YouTube. Hoje mesmo uma moça me procurou perguntando se eu dava aula. Ela é de fora também. Curso. Falei pra ela, olha, eu ainda não dou. Mas falar a verdade pra você, eu vou, nem preciso. Porque o YouTube te oferece tudo. E é verdade. Te oferece tudo. Coisa boa e coisa não boa. Exatamente. Aproveite as boas. É, exatamente. E é praticamente, é de graça. Eu, assim como eu, aprendi pelo YouTube. Eu não fiz curso de laço. De nada? De nada. Fui lá, tatei a cara e fiz. Ótimo. E hoje você vende que valor cada lacinho? Olha, os meus lacinhos eu falo pra você que é bem conta. É. Porque, assim, quando... Outra situação também. Quando eu fui comprar os laços pra minha filha, eu lembro que na época eu não tinha nem... Não tinha condição. Condição, mas eu queria um lacinho, né? Minha primeira menininha. Filho, dois meninos, uma menina. Eu tava toda empolgada. Aí eu fui, escolhi, mandei, ela faz esse, 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 esse. Aí ela... A sorte que ela me pediu 15 dias pra entregar. Não dava ferrada. Deu tempo de você se organizar financeiramente. É, porque, assim, eu nem imaginava os valores. E eu pedi sem perguntar o preço. Entendeu? E depois eu fiquei com vergonha de falar, não, não vou querer, sabe? Aí eu falei, ai, tá bom, 15 dias eu te entrego e falei, ah, então, tá bom, 15 dias dá tempo de eu me virar. Isso era numa loja? Não, era numa... Num particular. Isso, exatamente. Aí... Você não tirou o modelinho deles depois? Tirei, faço. Porque eu fazia essas coisas, viu? Eu comprava um pra servir de modelo. Tirei, faço, aí num laço que eu paguei 40, eu vendo a 20. Porque sai um preço bom pra mim. Você entendeu? Ótimo. Porque, assim, aí eu pensei nisso. Falei, nossa, e pessoas que não têm as condições como eu? Pensei nessas pessoas também, quando eu comecei. E o custo-benefício do laço, ele não é tão alto. Então, você consegue estar vendendo num preço bacana. Entendeu? É lógico que a gente não pode merecer o nosso trabalho, né? Porque ali, igual eu, eu tenho uma filha pequena, eu levanto 4 horas. Amanhã, pra fazer meus laços. Meu trabalho é praticamente de madrugada. Sim. Então, eu acordo às 4 e vou até... Ela é uma bebê, praticamente. Ela depende muito de você. E pra fazer os lacinhos, você tem que ter tempo, você tem que ter calma. Você sabe? Principalmente pra fazer os vídeos, igual eu faço agora. Então, tem que estar um silêncio. Não pode ter barulho. Então, eu aproveito esse horário que tá todo mundo dormindo e vou fazer. E foi isso. Aí, eu pensei. Então, eu queria fazer uns lacinhos e vender um preço bacana pras meninas também que não tem condições, né? E assim, eu falo que sai um preço bem em conta, né? Os laços. Você ainda tem lucro com este valor. E tem lucro de 100% em cima. Eu acho que tem que ser assim, né? De 100% em cima. Se eu quiser igual... Porque eu gosto de laços. Cheguei. Você sabe esses laços com biscoe, com detalhado? Detalhado. Eu gosto de laços assim. E são laços, se você for ver, são laços caros. Se você olhar pra comprar. Mas eu não quero, assim... Exploração. Exatamente. Porque eu consigo ganhar aí até 300% em cima. Se eu quiser. Nossa, viu? Mas sabe? Só aquele... O que eu quero que realmente vale. Pra mim não sair no prejuízo e nem pra pessoa sair no prejuízo também. Você começou a mandar muita foto pra mim. Muitas fotos dos teus laços. E eu recebendo as fotos dos teus laços. Por quê? Por que você mandava pra mim? Porque eu tenho uma lista de pessoas ali. E outra coisa é isso aí também. Quando você quer... Pra você... Você tem que aparecer. Se você quiser, como que é? Pra você ser visto... Você tem que ser lembrado. Isso. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma lista de pessoas de laceiras. E nela tava você... Eu não sei por que, Tamir. Mas tava. Eu acho que eu tinha pedido sua solicitação ali. Do seu programa, alguma coisa. E ficou ali nas minhas... Eu sei que eu fiquei ali com aquela lista. E eu estava no meio. Vai ver, foi Deus que te colocou ali. Minhas netas nem usam mais. Pois é. Então, toda vez que eu posto um reels, eu encaminho pra todos. Pra você ver vídeos. E são lindos os laços. Então, é uma maneira de chamar a atenção das pessoas pra ir lá no meu vídeo e assistir. Você imaginava que um dia você vinha numa televisão pra você falar sobre teus laços? Não. Não imaginava. Por isso que eu falei que foi Deus que colocou ali na minha lista. Amém. Tá vendo? Eu gosto muito de trazer essas pessoas, né? Eu sempre falo que tem a empresa de fundo de quintal, né? Exatamente. São os empreendedores. E você é uma empreendedora. Eu sou. E hoje já está querendo dar aula, dar um curso via internet. E vai fundo nesse pensamento ou não? Vou. Ou você fica na vontade? Não, eu sempre fui assim. Eu foco no... O que você quer, você vai em frente e faz. Eu vou em frente e faz. Não fica assim, não. Eu quero fazer, mas eu vou deixar pra depois. Não, não. Mesmo que dê errado, eu continuo. Eu faço, mas eu tentei. Eu tentei. O empreendedor é assim? Isso. Mesmo que dê... Já muitas coisas na minha vida deu errado, sabe? Mas eu nunca parei. Mas eu acho que na vida é de todas. A minha também deu. Então, muitas coisas que eu pensei, que eu planejei, que eu fui e busquei, deram errado. Mas mesmo assim, a gente não pode parar. Eu acho assim, Ana Paula, que se desse tudo certo, acho que não teria nem graça. Exatamente. É verdade. A vida da gente, o objetivo da gente é tentar. Não é quando as coisas estão erradas. Você não ter mais vontade de fazer. Sim, sim, sim. E refazer. E eu vou fazer de novo e vai dar certo. E outra coisa, eu mudei totalmente o foco do que eu fazia. Entendeu? Totalmente. E agora eu quero ensinar. E se Deus quiser, Deus vai me permitir. Porque eu oro muito pra Deus, sabe? Eu oro muito. Eu também. E muitas coisas que eu orei, que eu pedi, estão acontecendo na minha vida. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Se foi da vontade de Deus, vai dar certo. E o meu objetivo agora é ajudar essas pessoas também que estão em casa. Muitas meninas, eu falo isso porque eu tenho relatos no grupo meu lá, que as meninas são desempregadas, tá com criança pequena, principalmente quem tem criança pequena, tá parado. Quer caçar alguma coisa pra fazer. Carla, você quer passar pras mulheres aquilo que você fez contigo, que você foi em busca pra você? Isso, eu falo sempre pra elas isso. Na época da pandemia, o teu marido ficou em casa? Não, meu marido trabalhava. Ele já trabalha? Ele trabalhava mesmo com a pandemia? Continuou trabalhando. Continuou trabalhando. Não pegou o Covid? Não. Pegou. Pegou? Pegou. Todo mundo em casa pegou. É? Ele trouxe, eu acho. Foi grave ou não? Não, graças a Deus. Amém. E... A minha sogra, que era de risco, graças a Deus, também não pegou. A minha mãe era de risco, pegou, mas tirou de letra também. Minha sogra não pegou, graças a Deus. Agora, nessa época, por exemplo, vocês tudo com Covid, né? E ele, com certeza, ficou em casa. Ficou. Ficou de molho uns 15 dias. Ficamos todos em casa. E mesmo assim, você não parou de... Não. Não parei. Cortou a fábrica. Não, não parei. Continuei. Aí, o que eu faço? Eu vendia, porque é assim, geralmente é o comecinho do mês, fica parado aquele monte de tempo, assim, no mês, eu tô falando. Aí, dali um pouquinho, já vem aquele... Bastante encomenda. Aí, eu peguei até uma... Sempre falam que é obra de Deus, né? É, chega quando você tá precisando, vem. Deus manda. Pode esperar que vem. Eu peguei atacado também, por atacado é uma bênção também, sabe? Você faz assim, a pessoa... Mas daí o preço não é bem baixo? É mais baixo. É bem mais baixo, né? É bem mais baixo. Porque eles têm que comprar de você pra eles revenderem. Exato, pra eles revenderem. Só que assim, compra de bastante quantidade. Só que dá em compensa porque é grande o volume. Isso, é o volume. Aí o... E nas lojas? Você não fornece pra nenhuma loja? Ninguém quis. Ninguém quis? Já entreguei. Loja de criança tem muito pouco aqui em Morama, eu acho, né? Ou não? Tem bastantinha. Tem? Já entreguei meus cartãozinhos lá. Meu marido, um abençoado de Deus também, que me ajuda, que me dá muito apoio. Ele pega, leva meus cartãozinhos, oferece, sabe? Tudo que eu tô precisando ali, ele sempre me ajudou, graças a Deus. Que isso a gente precisa também em casa, né? Ter o apoio do parceiro da gente. Sempre. Porque senão a gente não consegue ir pra frente. Mas é assim, né? Como ele trabalha fora, você está em casa cuidando dos filhos e cuidando de tudo que ele coloca dentro de casa, é um cuidado, está zelando por tudo. Sim. E ele tem que fazer a mesma coisa com o seu trabalho, zelar pelo teu trabalho, né? Exatamente, ele faz, graças a Deus. O respeito. Aham. Esse apoio. E quando tá em casa ajuda ainda a lavar louças, a casa, alguma cama. Sim, gente, Marinho, graças a Deus, ele chega e já pega a menina, a Júlia, pra cuidar, porque criança dá trabalho, né? Cansa um pouquinho. Dá. Mas ele já chega, já pega ela e já vou fazer meus laços se eu precisar durante o dia fazer, porque eu quase não faço de dia, faço pouco. Mas é a noite. Mas é a noite, a hora que ela dorme. E final de ano, apurou bastante ou não? Final do ano foi bem novembro. Ou as coisas é sempre antes, não apura muito dezembro? Não, não. Não, assim, sempre, igual eu falei pra você, sempre o comecinho do mês, quem tiver que pedir já pede. E é igual eu falei pra você, muita gente não conhece. Mas as minhas clientes fiéis, pode, sempre estão ali. Chegou no final do ano, elas já estão pedindo os lacinhos delas, sabe? Mas deu bom. Deu bom. Deu bom, graças a Deus. Então, é isso. Acho que o que deram pra ajudar em casa, né? Sim, sim. Porque a despesa da casa sempre é grande, e mais com três crianças, né? Mas, assim, ainda mais uma coisa que eu gosto. Hoje em dia eu falo pra ele, hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão melhorando, né? Mas ele já tá dando conta da casa sozinho. Mas, assim, é uma terapia, né? É. O artesanato é uma terapia. Eu amo fazer. Eu sento ali, eu esqueço a hora. Eu sempre falo assim, Ana Paula, que a pessoa quer arrumar algo pra fazer, mas que ela goste. Sim. Ela não vê o tempo passar, ela não vê doença, ela não vê dor, não vê nada. Existe, eu tenho casos até de meninas que estão se recuperando, assim, de estar com depressão. Depressão, ansiedade. Em controle nos laços, uma maneira de, assim, passar o tempo ali, sabe? Fazer o que gosta. Você fala, meninas, quais são as idades das tuas laceiras? As minhas laceiras são entre 38, 40, 50 anos. É. São essa idade, 38, 40. Tudo meio idade. Isso. Ou idade gostosa, né? Isso, são tudo dessa idade aí. Já sabe o que quer e, geralmente, elas fazem também pra vender. Fazem pra vender. E, igual eu falei pra você, ali no meu grupo, elas ficam mandando, olha, tá bom, esse lacinho eu fiz, por quanto eu vendo? Olha a caixinha que eu fiz. Isso. Então, elas ganham. Elas pegam isso aí pra, é um meio de, é um trabalho, é o trabalho delas. E lá pra elas estão dando super certo também. Isso é bom. Ótimo. Complicadinho quando elas, às vezes, moram num lugar que não encontram todo o material, né? Às vezes tem a falta daquele material. Isso também. Cores de fitas. Isso. Aí, por exemplo, aqui na cidade, pra mim, pra quem, igual eu tava começando, eu comecei comprando aqui na cidade. Por quê? Você compra por metro, porque você não vai fazer muita coisa. Aí, depois, quando começou a aumentar, aí compensa pela internet. Aí, você compra a peça, rolo de 10 metros. A fita cianinha, que vai muito. Cada coisa linda que você tem que ver. É. É muita coisa linda. E você compra, na internet, você tem que achar aquela loja, assim, que tem tudo, sabe? Pra você não ficar pagando frete aqui. E se você comprar de bastante, tem um desconto bom. Tem um desconto bom e você ganha um frete ainda, né? Olha só. Então, pra quem compensa bastante comprar pela internet. Aqui, eu corro na loja, ali, se faltar alguma coisa, mas as minhas coisas são tudo da internet. Nossa, que benção. Na internet. Ana Paula, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recado pra tuas clientes, pra aquelas pessoas que estão pensando em fazer os laços, como você, que é uma benção de Deus, né? Mas, num momento difícil, que a gente aprende a fazer certas coisas. Então, fique bem à vontade, dá o recado pra elas. E dá o conselho do pessoal pra internet também. Ah, sim. Bom, minha gente, como vocês viram, eu usei da minha criatividade, de um sonho, da minha necessidade, pra eu estar trabalhando, pra eu estar conseguindo fazer alguma coisa pra ajudar. E acabei descobrindo que é uma coisa que eu amo de paixão. Então, pra você que tá pensando em fazer alguma coisa, que pensa em ajudar de alguma forma, ou tá aí pensando, meu Deus, eu não sei o que fazer, se quiser, você pode, você consegue. E eu digo sempre pras minhas meninas lá, Deus, em primeiro lugar em tudo, dobe o seu joelho no chão, peça a Deus sempre, que Deus vai sempre estar abençoando a vida de vocês. E sempre vão aparecer anjos na vida da gente, porque nesses momentos sempre aparece anjo na vida da gente. Então, é isso, se vocês têm vontade, querem começar a fazer alguma coisa, bate o pé e vai em frente. E não tenha medo da internet. Não tenha, ah, não tenha medo da internet. Eu tinha muito medo da internet, sabe? Mas eu descobri que ela é uma ótima ferramenta pro crescimento profissional da gente, pra mostrar pra gente aparecer bastante aí, tá? Vai publicando, vai assistindo, vai vendo, vai lá no meu Instagram, me segue, acompanha meus vídeos, vocês vão ver como que faz. Deixa o endereço do teu Instagram e também do Face. É, meu Deus. O Instagram é o Laços de Júlia? É Laços, underline, Júlia. É Laços de Júlia. Mas você acha fácil. É, Laços de Júlia. Depois eu vou te dar, se eu podia pôr por aqui, tá? Sim, claro, claro. É o mesmo do Facebook. É o mesmo. Tá? E é isso. Mas isso é muito bom, gente. E no YouTube também, é Laços de Júlia. Se quiser aprender a fazer lacinhos, vai lá. Olha que bacana. Ela passou tudo, hein? Laços de Júlia lá no YouTube. Exatamente. Como vocês vão entrar lá no YouTube, curtir ela, se inscrevam, façam a mesma coisa com o programa da Tamiris. Exatamente. Escrevam-se, vão lá curtir, dão joinha pra gente. Porque nós também sempre estamos postando vídeos diferentes, com pessoas diferentes. E pessoas assim, ó, grande empreendedora como a Júlia, né? A Júlia não. A Ana Paula, que tem a Laços de Júlia. Então, é uma grande empreendedora e é um exemplo pra muitas. Muito obrigada, Ana. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço para o seu esposo. Como é o nome dele? É Fernando. Fernando, obrigada por ajudar a Ana em casa e ela produzir. Claro. Ela está ajudando em casa também. Então, merece. Obrigada, eu. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Amém. Tchau. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma